A cidade gelada de frio Minto teus traços incertos De você sinto falta e vontade E a saudade que fica queimando Vez em quando a vida me pega Que nem pedra rolando, rolando E eu sem nome no meio do mundo E eu no fundo de algum horizonte Escondido entre vales e montes Como parte de alguma gravura Me confundo a cidade e a brancura Num cartão postal Amanhã de manhã vou partindo Vou seguindo viagem Vou indo Deixo atrás muitos sonhos vividos Deixo atrás muitos sonhos perdidos Quando a noite esconde a claridade E a cidade se encolhe de frio Tem um rio pequeno, uma ponte E uma fonte chorando, chorando Tudo fica tão quieto Tudo calmo, saudade, saudades Um cartão postal Deixo atrás muitos sonhos que não tem Que não tem um rio pequeno, uma ponte E a cidade se encolhe de frio E a cidade se encolhe de frio Obrigado.